Gente, mano, é que era aquecimento, gente. Ô, você quer ver os comandos? Ah, mano, eu acho que assim, ó, quando a gente aperta o L1 ali, ó, ele mostra os ataques que a gente pode usar, ó. Eu não sei se isso já é um combo, se isso já é especial, não sei, não sei nem como é que... Não sei se é especial nesse jogo. Não sei nada de Tekken. Caraca, Galaxy, nem se eu sou bom, hein? Que isso? Nossa, eu vi que cuida deitada, mano. Caraca, tá uma bicuda deitada, velho. Quero mudar de boneco. Calma aí, deixa eu só atualizar o jogo aqui na live. O Tekken 8 já lançou? Não, não. Não, né? Revanche? Seleção de personagem. Como não tá indo? Ah, você que apertou o botão. Eu sou o P1. Tá, eu não quero ser mais o Lay. Cara, eu vou... Tem um urso? Opa. Eu vou... Eu vou ser o Claudio, mano. Eu vou ser o Claudio. Eu vou ser o Claudio. Você vai de Claudio? Vou de Claudio. Não, pera. Não, não vou de Claudio, não. Eu vou... Cadê? Eu vou com o Nigel. Você vai de... Tá, e eu vou de Dragon 9. Que isso, cara. É o nome de uma sniper do Combat Arms, velho. É. Mapa aleatório. Hammerhead. Get ready for the Naked Battle. Primeira partida foi aquecimento. Nem conta, né, gente? Mas eu deixei o Galaxy ganhar. Você ganhou? Ah, é verdade. Eu que ganhei. Contou sim, Galaxy. Olha lá. Tá vendo? Rage Dive. Apareceu escrito ali o Rage. É. Ah, calma, mano. Um policial versus... Um matador de sumir. Nossa, mas tem um serrilhado nesse jogo, assim. Absurdo. É, pior que tem mesmo. Nossa, é muito feio. Esse aqui... Esse aqui não tem como... Caraca, só tem um porrete, mano. Não vale. Que isso, Galaxy? Caraca. Mano! Toma. Cassino! Mexe com quem tá quieto. Já mudei, Analu. Já mudei, já. Hã? Ah, pega! Caraca! Caraca! Isso quebra a minha defesa, mano. Não, peraí, 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 peraí. Pause, pause, pause. Vai na lista de golpes aí. Esse é o meu. Ah, não é tanto golpe que tem, tá ligado? Não, não. Pô, não. Não? Nem certeza. Putz, eu retiro o que eu disse. Caraca, mano. Caraca, mano. Não, não, não quero nem mais ver isso aqui, mano. Não. Vai ver o teu aí. Deixa eu ver o meu, peraí. Que isso? Teaser do MK12? Não, nem vi. Ah, pega, mano. Nossa, cara. Vá vai, Galax. Que isso, Galax? Que isso, Galax? Não contou, não contou essa, mano. Você ganha. Caraca. Cara, não gostei do Negan, mano. Mas eu vou mais uma vez, vou dar mais uma chance. Mais de 80 golpes. Tô louco? Toma, galera, já começa tomando pra você largar a mão de ser besta. Ah, assina. Ah, isso aí dá muito dano, esse golpe aí, Fama. Pode usar esse não. É, mas esse golpe é o especial. Tá, pega. Não. Não. Caraca, mano. Eu fiz o golpe do Rage Mode. Mano, olha o Galax. Essa sequência sua é apelona demais, irmão. Nossa! Não! Caraca, ai. Aprendi, aprendi a jogar com ele, aprendi. Ela é um vampiro. Lucille tá com sede. Ela é uma morcega? Que isso? Sei lá. Caraca, mano. Quer ir de novo? Mas eu sinto falta de dar uns Hadouken. Ah, bora. Bora, bora. Faltam uns especialzão, tá ligado? Eu sinto falta de jogar um Hadouken, mano. Tô sentindo falta de um especial, assim, de um poderzinho... Mas a defesa é igual do Street Fighter, né? Sim, é. É só jogar pra trás, é. Caraca. Rapé, que que é isso? Peraí, a feita foi tu? Quer dizer, fui eu? Foi você. K.O. Calma aí. Calma então. Caraca, você tem um hate no Galaxy, mano. Ai. Esse aqui não dá pra chegar voando igual nos outros. Mano. Tá louco. Não, nossa, mano. Eu tinha feito meu especial contra o Galaxy. Ele defendeu especial, velho. Não, quer trocar de personagem. Quer trocar de boneco? Vou trocar, quero trocar. Oxi, quem aconteceu? Seleção de personagem. Ah, tá. É. Tem delay nenhum pro Galaxy? Cara, é mini, é B, quase nada. É tipo, é muito nada, mano. Não dá nem pra sentir, né? Nossa. Eu vou de... Eu vou de Lidia. Cara, eu vou de... Gigas. Caraca, o Gigas Shed, mano. Cara, fala um boneco aí. Vai de Giga. Gigas? É. Quem que era ele mesmo? Aqui. Gigas. Gigas. Hedge? Ó, vai apelar. Vou ter que apelar agora, né, mano? Olha lá, meu modo Rage. Ó, o modo Rage é quando você tá com pouca vida, galera. Ramos? E de Ramos? Ah, Rage Art. Ah, então quando tá com pouca vida você pode usar aquilo. Ah, pô, que isso? Caraca, mano. É um Cyborg, velho. Ô, louco. Lute com honra. É, então lute com honra aqui, então. Que isso, galera? Eu tô achando muito rápido a luta, não tô gostando, não. É, porque a gente também é meio, né, ou apanha ou bate, né, Falfa? Que isso? O cara me detecando, velho. A boneca é muito lento. Ah, velho. Caraca. Final round. Fite. O cara me detecando. Mano. Ah, pega. Eu não sei fazer meu Rage. No, louco. Caraca, velho. Caraca. Não, vamos de novo. Calma aí que eu tava pegando a... Como é que você fez o Rage? Mano, eu só fiz a sequência que... Cara, me deu uma mega bicuda, velho. Zeniata de Gershade, mano. O cara que foi para o Zeniata mesmo. Quer dizer, cabecinha, né? Lute com honra. Uma Galaxy. Vamos bem, vai. Mano, o seu chute é muito mais rápido que o meu, mano. Ah, pega. O que que é isso? Ele vai dar o Rage. Ele vai dar o Rage. Ah, tomou duas, mano. Caraca, mano. Round two. Fight. Caraca. Sai de perto de mim. Ah, pega. Ai, 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 ai. Toma. Tô pegando, hein. Tô pegando a manha. Tô pegando a manha. Putz. Oh, não gostei desse bicho não, cara. Tô pegando a manha. Tô pegando a manha. Melhor, 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 melhor revanche. Vai, melhor de três, vai. Melhor de três? Então vai. Vai, melhor de três. Tá, um a um. Vai. Cara, eu não quero ir. É que sou eu, sou eu. Quando eu perco, eu. Melhor de três com cada personagem, né? Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser. Quer pegar a manha de como faz o poder, mano? Pegar, é. É fogo, mano. Pegar a Akuma? Depois eu vou de Akuma, Galaxy. Pediram pra eu de Akuma. É, eu vou de Ryu, então. Daí a gente vai pro City Fighter. Para, Galaxy! Mas não consegui fazer nada! Mano, eu não consegui fazer nada, velho. Eu defendo. Pega. O negócio é muito ser besta. Não, 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 não. Não, não, não. Toma, na cara. Agora ele vai apelar, ele vai apelar. Olha lá, olha lá. O que é isso? O que é isso? Ah, velho! Mano, o cara é muito apelão, mano. Ficou... Ai, eu botei revanche sem querer. Tá, agora vai. Agora vai, agora vai. Ah, agora eu já peguei a manha. Relaxa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Round 1. Fight. Caraca, Galaxy Caraca, peguei a manhã, Galaxy Esse é meu jogo de luta, Galaxy Esse é o teu? Aí Tá, pega Ah não, Galaxy Que isso? Que isso? Mano, Galaxy Apelão demais Pau, pau Toma, Galaxy, toma Convenhamos que eu fui melhor, né, Galaxy? Eu mereço Tá bom, tá bom Não, troca de personagem agora Meu boneco é muito ruim Mentira, ele é bom, mas não se joga Cara, ele é bom, ele é bom sim King of Fighters É verdade, né, a gente podia meter o King of Fighters também nessa maratona de jogos de luta É verdade, né, mano King of Fighters, Moto Combat também não rolou ainda Na Injustice Pô, tem um monte de jogos de luta pra gente jogar Tem muitos jogos, só que você vai ter que comprar, né, Galaxy? Cadê? Eu quero ir de Akuma Eu quero ir de Akuma Mano, eu vou de Grow De o quê? De o quê? Eu vou de Grow, mano Lucky Chloe Caraca, mano Ai, que eu vou do que tá 4x4, mano Pô, tá 4x4, velho Pegado, hein Eu vou de... 1, 1 Oh, yeah Oh, eu vou com a... Com a... Lutadora da Ambu aqui Tá, boa Ó a van do Ben 10 ali, mano A van do Romarx Akuma é o cara de cabelo vermelho? Ah, esqueci de Akuma, né Eu ia de Akuma, esqueci Tem só o Calibur também, né Are you ready? Are you ready? Que isso? Nesse jogo tinha um capoeirista, né Tem nesse jogo aqui? Capoeirista? Cara, deve ter Cara, como ele suja o luto, então Meu fone da Razer Nossa Nossa, fiquei bando O Galaxy é essa mania deles De ficar pin... Olha lá, fica hipotecando, cara Não, não é possível Não, não é possível Vamos tomar um, então, da K-Poper aqui Fight Fica louco Fica louco Fica louco Então você sabe muito Tem o Edge Tem o Edge Ah, você tem o Edge, então Vai depois Para de me pentecar, seu cassino Mano, ele fica pentecando Ele é safado Ai, que boneca ruim Mentira, eu sou ruim de jogar Ah, não O personagem do Galaxy Parece a Amy do Grand Chase Melhor de 3 Melhor de 3 Melhor de 3 Não, vamos trocar de... Ah, é melhor de 3 que o personagem? Melhor de 3 Tá bom, tá bom Minha máscara caiu Nossa, o Galaxy petecando na maldade Nossa Ah, não, velho Round 2 Fight Cara, não é possível Mano, não é possível Mano, não é possível Perfeito Perfeito Cara, não valeu Não valeu Ah, melhor de 3 Vamos embora Vamos embora Opa, é redanche, né Você está pronto? Taitou Kunimitsu Taitou Kunimitsu Samtioness Round 1 Ah, Galaxi, nossa, Galaxi Ah, mano, oi, é muito apelão esse soquinho sequenciado Ah, Galaxi Ah, mano Cara, o Galaxi só dá soco, mano, é um safado, velho Estão te chamando de monodebo aqui, Galaxi Ah, cara, cadê? Eu quero jogar de Akuma Ah, o Akuma tá aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui o Akuma Aí eu vou de... Eddie O Eddie não é o personagem brasileiro? Talvez Não sei, tem um personagem que é brasileiro aqui no game, né? Pega o do Taekwondo Não sei qual que é o do Taekwondo, mano Olha lá, olha lá o Eddie Caraca, é ele mesmo Vamos lá É ele mesmo, vamos lá, ele falou Eita, meu Deus Ele não defende Nossa, Galaxi O que é isso? Tá, pega a Hadouken Toma na cabecinha Ai K.O Meu amigo, o Galaxi pegou a manha Nossa, Galaxi Tá, pega Morra mil vezes Caraca, Galaxi Não morri Não morri nenhuma Nossa, Galaxi Toma Errei O cara errou o combo perfeito Eu errei, eu errei, eu errei 1x0, mano Vamos lá Que isso, mano Round 1 Fight Caraca, Galaxi Tá difícil aí? Não Vai daqui Não, de novo não Pera É foda É uma capoeira Calma na cara Que isso, mano Mano, a cor é muito roubada, não dá Ele é mó lento, mó difícil Eu nem sei como é que eu tô te batendo Eu nem sei como é que eu tô te batendo, mano O boneco ele não defende Esse boneco não tem defesa Não ensinaram isso na capoeira Ai Nossa, Galaxi Nossa, Galaxi, toma 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 Não Caraca, mano Nossa, eu tomei um chutão na cara Ah, pega Galaxi Ah, nem deu tempo, mano Não, Galaxi, melhor de 3, né, mano Melhor de 3, melhor de 3 Vamos lá Tá quebrando padrões Caraca, mano Galaxi tá aprendendo a jogar, velho Mano, mano O Galaxi aprendeu a jogar com o boneco, cara? Ah Ah, mentira Como é que ativa o modo rage, cara? Podia ter um jeito de ativar esse modo rage aí mais fácil, mano Caraca, mano Não, vou trocar de personagem agora A regra é clara, né, mano? Mas esse boneco é... Caraca, mano Tem um monte de personagem de dorama aqui De dorama, né? Eu vou com o Bob É, eu vou de Noctis do Final Fantasy 15 Final Fantasy 15, é Get ready for the next battle Quando eu jogava o Eddie já foi proibido usar Caraca Tem que tirar esse boneco do jogo O Eddie sempre tomava a pau do Jim Agora é sério Caraca, é o Sasuke, mano? Tipo isso Caraca Vamos então É justa essa luta aqui Mano, é o Sasuke que tá usando o Rasengan Ah, velho O cara tá me ptcando Faz nem sentido Eu esqueci de ver meu modo rage Pera aí Que eu preciso ver meu modo rage, mano Nossa, o Galaxy pegou um apelão aí Fendi meu modo rage O Sasuke usando o Rasengan é a nova moda do Dr. Jovens Cara, eu fico batendo em cima, mano Fico parado de bater em cima Toma aí, ó Que isso? Toma, Galaxy Oh, freak, oh, freak, oh, freak Tô aprendendo, hein, Galaxy Aprendi que meu boneco o negócio é chute Ah, ai, é a tua vida Caraca, Galax Ah, o melhor é de três com boneco Já caiu, já ganhei o melhor de três Ganhei duas Eu ganhei duas, maluco Eu ganhei duas Essa aqui foi a primeira Essa foi a primeira Como assim, cara? Ah, é verdade Tá louco, o cara tá louco O cara já quer roubar pra ele É verdade, né, mano Ah, tipo, eu jogo melhor quando eu tô perdendo Ah, não, mano Olha, o cara me peteca, velho Mano, não dá O cara me peteca, irmão Olha lá, ele me petecando na maldade, mano Ah, não Eu ia dar barrigada nele É Pô, ia dar muito uma barrigada nele, cara E eu e meu amigo Alan aí, ó Bora, um a um Amassado, macetado Nossa, cara, você apelou demais Pelo menos esse aqui tá mais justo Tô conseguindo bater nele, mano Esse tá mais jogo, tá jogo esse aqui Tá dando jogo esse, mano Tô batendo, não tô só apanhando Mano Mano Eu tava defendendo Toma, toma, encaixou, a play tá encaixando, a play tá encaixando Tá encaixando a play, Chachi, tá encaixando a play, hein Mostra as habilidades do Kung Fu Eu escutei, eu escutei bateria na minha porta, mano Vamos chegar, Alex, mano Caraca, que isso, mano Ah, é que tá, bora Pronto, pronto, aí Tô pronto, vai Como é que você faz esse aí, Galaxy? Isso aí, é o meu poderzão Yes, 2x1 pro Pum Tá bom, tá bom, tá bom Caraca, mano Clima tá esquentando aqui, Falvo 9x8, hein Clima tá esquentando Vamos lá, galera E quem quer pra eu jogar agora? A Catarrenta Mano Eu vou de... Eu vou de Steve O cara vai de Panda, mano Eu vou de Panda Você viu o Rei de Arte ali, né, Galaxy? Caraca, eu vou de Panda, mano Pô, isso é injusto, mano O cara é um Panda Que isso? Ah, o Galaxy com essa mania de PTK, gente Ai, que isso, cara Vai, Galaxy Não Tome O cara só assim, mano Tá maluco Ah, pega Me tira da parede Ah, mano Homem Que isso, mano O cara, mano Chama a Luiz Amel Ai, o cara tá batendo num Panda, velho Caraca, mano O maluco O cara não respeita os Panda, velho Não vai, Galaxy Agora eu vou jogar sério, mano Para de PTK, mano Ó, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que é isso? Ah, tá de sacanagem Tome O Panda é muito ruim, mano O que que é isso? O que é isso? Não, de panda não dá, Galaxy. Panda não dá pra mim, não. Tem que ser outro boneco. Como assim não dá de panda? Tem que ser outro boneco. Tem que ser outro boneco. Tá, então troca, vai. Não, já era. Não, mas você ganhou. Você ganhou duas seguidas, pô. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mano, eu vou de... Eu vou. Cadê o Kung Lao aqui? Vou de Fang. Caraca. Eu vou com a alienígena, mano. O PoW era muito legal. Eu lembro do PoW, tinha um cabelão. E o River e esse panda? Acho que não era o panda não, que era ruim. Era eu também. Opa, mas olha a minha Rui de Ars também, que difícil. Ah, nem é tão difícil assim. Para, pra cima. É meia lua, meia lua. Caraca, galera, você tem uma espada. Ah, não vale. O cara tem uma espada, pô. Eu tenho um soco. Que isso? Que isso? Mano, não é possível. Ronda 2. Lula. Eita, que isso? Tô desviante. Toma, Galaxy! Aqui é só na técnica agora. Cara. O que é isso? É isso? Nossa! Nossa, tomou! Tomou muito! Mas só isso de vida! Nossa! Toma! Tomou fatality! Não, calma. 1 a 0. 1 a 0. Caraca, esse aqui é bom em Galaxy. Esse aqui foi bom, mano. Nossa, foi ótimo. Gostei desse alienígena aqui. Ele faz isso aqui, ó. Só bem que você perde vida, né, quando faz isso. Ah, é? Ai. Ela gerou espadinha em mim ali. Pau. Que isso? Pau, encontrou o boneco dele, mano. Encontrei meu boneco, irmão! Pau, encontrou o boneco dele. Eu tô mudando, mas eu... Que isso? Ah, vai ficar me petecando mesmo, irmão? Ô, louco! Nossa! Nossa, Galaxy. Foi um prazer pra você. Nossa! Nossa, Galaxy. Nossa, Galaxy. Não gostei desse meu boneco. Não gostei desse meu boneco. Caraca, mas... Ai, papai! Macetei! Ô, tá equilibrado, mano. 11 a 10, velho. Agora, quem que eu vou, gente? Com quem que eu jogo, mano? Menina? Zafina? Eu vou de Júlia. Eu vou com a Júlia. Eu vou com a Júlia, eu vou com a Júlia. Eu vou de pau. É o quê? Pau versus Júlia? É. Eu nem sabia que tinha um personagem meu no jogo. Pau. Caraca, cabeludo esse aí. Bota cabelo nisso. Então, passou gel. Até não dá mais. Olha! Que agressividade, mano. Ele sabe quebrar muro. Será que ele sabe fazer conta? Caraca, Galaxy! Toma o vivo! Toma o vivo aqui, então. Caraca! Ah, pau. Caraca! Esqueci! Ah, mano. Round 2. Fight! Toma! Toma! E aí? 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 Eu vou descer esse jogo. E daí? E aí? E aí? Ah, eu descer! Caraca, GALAXY! Mano... Que isso? Nossa! Ai, GALAXY! Caraca, eu tava em live, mano. Tu me humilhou na frente de todos os meus espectadores. Vocês viram? Esses espectadores agora me devem 1 milhão de dólares. Caraca, velho. Eu acho que eles me amam. Deu barulhinho de osso? Deu. Fez crack! Stream is live! Você está pronta? Round 1. Quem tá gostando da live, deixa o like. Nossa! Eu tenho muito que eu não sei acertar os negócios. Cara, é muito... Ele nunca acerta o modo range, mano. É muito perto. Eu acho que é perto, mano. Que isso? Toma, 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 toma! Caraca, o cara mandou um super bom! Indescritível ali. Nossa, cara! Final round. Caraca, caiu de um jeito estranho ali. Não, galera. É muito certo. Não, cara. Sim... Nossa. Ah, como é que você tá dando um grab? Ah, ô, Lico! Ô, Lico! Caraca, velho. Não, Galaxy. 1x0, hein? 1x0, 1x0, vai. Hum. Pô, mas a intro dos bonecos é sempre igual, né? Ah, não muda, né, mano? Podia dar uma melhorada, né? Tô louco. Ai, você tá dando uma pescocinha. É, Galaxy, agora você tomou. Ah, olha a tua vida. Olha a tua vida. Tá pega. Tá bom. Pega. Tá bom. E aí, tchau. Tá bom. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Faz o modo raid cassino Ela não faz O modo raid parece que tem Seletividade, cara Ah, mano Como é que você encaixou isso? Tô louco, Galaxy Que combo é esse, irmão? Ah, eu ia encaixar Eu quase encaixei, mas você me acertou Um pouco Ah, trocar de personagem, dá licença Troca, troca Vou pegar um chocolatinho, calma aí Vai lá, vai lá Gente, com quem que eu jogo, mano? Eu não gostei da Julia, não, mano Eu vou com a Ana dessa vez Ana! Não Hawarang? Hawarang? O que é Hawarang? 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 Hawarang, tá Vai de Oshimitsu Na próxima Na próxima Ana Banana A palma da banana É um real A palma da banana Kazumi Mishima Kazumi Mishima A mina de cabelo rosa da motosserra Caraca, eu quero ir com a motosserra Vão embora Bora Galagô Nossa, mano, o meu é mó difícil de fazer o meu modo Rage Ó O cara chegou de motoka Round one Fight Né? Caraca, eu não vi isso Caraca, eu já comecei macetando Bora Fight É isso, o cara sabe dar grab e não ensina, mano Não vou ensinar Não vou ensinar Vai perder também É isso Saiu um tigrão aí O cara mandou uma tigresa pra cima de mim, velho Ah não, galera Caraca Eu não sei fazer, mano Não dá Muito difícil Como é que faz? Sua técnica é impressionante Obrigado Mandou o Sucrilho Skellax Usa os pé O meu pé não funciona, mano Eu tenho problema com o chute lateral da faca do pé Normalmente ficar na hora pra jogar foot, né Depois Aí, ó Fala pra usar os pé Tá usando os pé agora Ah, para de mandar o tigrão pra mim Tá louco, mano Tá louco Mano, olha a minha vida Olha a minha vida, velho Vamos, vamos Ah, mano Cara, é um absurdo isso Final round Fight Que é isso Nossa, mano O cara cheirou meu bumbum Bato, Galaxy Um A Um A Um A Um A Lute, mostra o que significa ser medo Cara, eu vim logo de uma motoca ali, ó Temos a capa de Nijimoto Ah, não é a capa, é a roupa dele Fight Ah, mano Para de mandar o tigrão aí É 2x1 esse tigre aí Ah, é? Ah, Galaxy Toda hora é isso, mano É isso A mulher usa o tigre para atacar porque você não pode atropelar ela de moto Então, é injusto, né? Olha lá, olha lá Toda hora esse tigre vem do chão Como é que eu me defendo do tigre, mano? Ah, mano É que o modo rage desse cara aqui é o maior hardcore Caraca, você viu ali? Caraca, o Galaxy fez um... Ticrinho, ticrinho, ticrinho Ah, não gostei desse personagem, não, mano Eu vou pro próximo Vai pro próximo, então E agora já era O Galaxy tá pegando a manha do jogo, mano Agora eu vou tomar pau, velho Eu vou com a Catarina, mano Vou voltar e vou ficar girando minhas faquinhas em você Você vai ver Tá, eu vou de... Eu de charring Charring Caraca, galera Get ready for the next battle Battle, battle King, King, ainda não joguei Banana É, a palma da banana Catarina versus... Olha lá, a rage de arte dela é o mais facinho, hein, mano Caraca Que isso, Catarina Que isso, Catarina Tá maluco, cara Eu vou pra Catarina Ai, você não vai bater na Catarina Ela falou morra? É, ela acha que é PR esse personagem Vai, Catarina, você tem que ganhar Representa os BR, vai Caraca, Galaxy Achei meu personagem, Galaxy É verdade, Catarina é brasileira Se fosse de outro lugar, você ia catarar, hein Boa Sentido, né, Galaxy Porra, que bonequinho meia bomba esse meu É, não gostei, não Ai, você chutou a Catarina, Galaxy Vem aqui, vem Nossa, Galaxy Ele veio aqui Nossa, um pingo, um pingo Toma Caraca, a Catarina é muito boa, velho Volta de volta pra sua mamãe Gostei da Catarina, mano Não quero ter máfia Caraca, safari Se for preciso Jardim rabar, mano Ah, você não fez isso, né Ah lá, ah não Ele descobriu Já não Ai, ai, cara Toma na cabecinha Esse jogo dá pra bater no chão, né, mano Eu esqueço disso O cara tá caído no chão e ainda dá pra bater Que desonroso, né, mano Ficar batendo no chão O cara tá no chão e ainda tá batendo ele ainda Oxi, ti Oxi Caiu o teto Calma na cabeça Achei meu personagem, mano Vamos, Catarrinta Caraca, mano Nós não queremos jogar de Jardim rabar, não, mano Gostei da Catarrinta, mano Ele me rabar é muito difícil Eu vou, dessa vez eu vou de Josie Josie Rizal Eu vou de Eu não sou pra player nada, mano A Cristine Monteiro não tá nesse jogo Por quê? Cara, eu preciso ganhar 3 do Galaxy em seguida, mano Asuka Asuka Kazama Asuka Kazama Pô, quando eu lançar o Tekken 8 vai ser da hora também, hein Pai, ô, Street Fighter 6 também Perguntaram se eu vou jogar Vou jogar sim Vamos, vamos jogar, mano Street Fighter 6 a gente vai grandar, mano E depois ele vai... Não, você tem que grandar depois de jogar comigo, galera Você vira profissional Oh, meu Deus Eu tô ficando nervosa Ah, eu tô ficando nervosa Ai Ai Ai, Galaxy Peraí, eu preciso ver meu rage Meu modo rage, ué Peraí, 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 peraí Durante, durante Ué, cadê o... Esse é só durante Sim, durante o rage Ah, tá Nossa, é difícil, hein Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Caraca, Galaxy Que isso Tá, na canelinha Na canelinha Putz, Galaxy Eu não acredito que eu ganhei Ah, meu Deus Chora, 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 chora Caraca, mano Vive o drama É o drama de todo adulto Hoje em dia, mano Até quando ganha o salário, chora Porque ganhou e... Ganhou e... Ganhou e já vai ter que gastar tudo Tem que pagar a conta Ah, Galaxy Hã? 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 Ah, mano Como é que dá... Que isso Ô, louco Não bateu Por quê? Ah, Galaxy Nossa, que que absurdo Nossa, que que absurdo Nossa, que que absurdo Fite Ô, louco Nossa Ah, eu tenho Não é possível, mano Você é fraco 1x1 Ah, não É, não Calma, tem que ir, né Não sei, tá 1x1 Tá 1x1 Ixi, esse é o segundo round, já? É, tá 1x1 Eu ganhei o primeiro Não ganhei Não, pera Eu acho que é o primeiro, né Não, você ganhou o primeiro round Não é o primeiro jogo Não, é Ganhei só o primeiro round Mas você fez 2x1 Ai, verdade Estou tendo nervoso É isso aí, tio Felipe É Obrigado Trollarzinho Tá, pega, mano O cara Nossa Mano, eu tentando agarrar Você, viu? Ô, louco Nossa, mano Esse boneco Essa daqui A Josie Não agrega comigo Não, não pegou Não pegou Tá pegando Nossa Nossa, vou sim Mano, o modo rage Não, o modo rage dela é muito ruim, mano Não, quero trocar de personagem Dá licença Cara, você é fraco Você é fraco Ah não, eu ganhei uma sim Que ela chorou, Galaxy Tá é? Caraca, olha esse Miguel Não parece ator De novela mexicana Não Eu vou de faculam Falece o Carlos Master Raven Akuma Akuma Kazuya Cara Eu vou de Lili Eu vou de Lili Pego o Jim Depois Pego Pego Depois eu pego Não me deixe esquecer Bora, Galaxy E depois, Galaxy A gente vai jogar, mano Ah, você quer meter um CS? Nossa, CS Você quer meter um Ah, no Fantasy? Nossa, Galaxy Quer meter um Caraca, não parece o Como é que é o nome dele lá? Pleno século 2000 Toguro Parece o Toguro O cara está tomando um chazinho Caraca Vamos ver Tô louco Toma, Galaxy Defendeu Meu modo rage Toma Caraca, ele defendeu Meu modo rage, mano Tomi Nossa Toma Toma Caraca, eu peguei da Lili, hein, mano? Meu Deus tá doendo. Meu Deus tá doendo. Caraca. Sai dele, então? Não. Parece o Rambo. King of Fighters, King of Fighters a gente vai jogar também. A gente vai jogar todos de luta, chat, mas não dá pra jogar todos de uma vez, senão a gasta. Gasta, tá ligado? A gente vai jogar, pô. Tem o Flash, tem o Batman, o Superman. O que é isso? Nossa. Ah, eu tava usando um ataque bem na hora. Nossa. Toma. Cara, é fogo, porque o modo rage, mano, tira metade da vida quase. Não é nem metade, é uns 40 por... Ai. Toma, Galaxi. Gostou desse? Ah, gostei. Gostei. Gostou desse? Gostei. Caraca. Não, faltou só bater com o modo Rage que era GG Que isso? Quem riu aí, mano? Quem riu, cara? Cara, deram risada de nós, velho Deram risada aqui, mano Cara, é o som da lá Meu Deus, velho Cara, esse pó Ué, de novo? Você não ganhou duas? É, não Foi dois ou um a última luta Você fez um, eu fiz dois Agora é o segundo jogo Caraca Senhor Deus, obrigado pelo restante de 18 meses Caraca, o Galaxy pegou a manha, mano Tá aqui em 5? Não, a gente não vai jogar tá aqui em 5 A gente já tá no 8, 7 Vai esperar lançar o 8, inclusive Nossa, mano, eu detesto esse golpe Olha pra parede aí Olha pra parede aí Caraca Caraca, ele ia bater nela Mesmo caída, mano Marvel vs Capcom Oh, Galaxy Marvel vs Capcom Pô, Marvel vs Capcom é da hora, hein Ah, Galaxy Tem mais uma? Vamos, a saideira oficial valendo Pega o seu melhor personagem que eu pego o meu melhor Ixi, eu fui com o que eu nunca joguei Caraca, você se deu mal, então Caraca, você se deu mal, então O Mortal Kombat jogou sim, mano Eu lembro do Sub-Zero, jogando Bola de Gelo E tinha o Sub-Fogo lá Não jogamos? Foi a primeira vez que a gente jogou no Parsec, esse pá, mano Provavelmente, então Não ia de Jin? Ah, esqueci, mano É verdade, agora foi O que é isso? Galax, essa capitalina é muito boa Esse boneco não dá, mano Esse boneco não dá Essa capitalina é boa porque ela bate de muito longe, mano Ai O que é isso? Como é que você faz isso aí, Galax? Você não me ensinou até agora Não 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 Nossa, por um pouco Mano, o chute me passou na boquinha do Galaxy, mano Ah não, Galax Ai Ai Mano Tão rindo aí, Fal Galera, que a gente tá no sitcom, mano É, Kali Caraca Ai Tava distraído, cara Tava rindo Toma esse chute Ah não, ah não, ah não, ah não Ah, Galax Isso aí apelou Você merece perder, mano Como assim, merece perder, Fal Olha lá, olha lá Fica apelando, velho E aí, Galax Acho que eu tomei, acho que eu tomei Tomou, irmão Toma ainda Nossa, por pouco, cara Ah, vamos nessa Oh, oh, oh Ah não, ah não, ah não Que isso? Mano, o cara do nada, mano Spamou o mesmo botão Toma Cara, eu não faço ideia de como desviar quando você Galax O cara me defendeu, mano Não é possível, velho Essa faixa tá sinistra, mano Essa aqui tá equilibrada, velho Tem que pedir umas aulas pro Yodão, que essa catarina tá fraca Essa catarina Essa catarina O Yodai, mano, ajuda aí, mano Tem que lutar no mid, mas tem que ter... Mano Primeiro você aperta o Q, depois o W Olha como aqui é Olha como aqui é Ai, não Você acertou meu pé Ah, mano, olha esse Galax aqui, cara Vem aqui Caraca, eu levei o mesmo, hein Round 2 Fight Quero dançar Quero dançar Ai Esse é uma onça, não Chegue Essa é uma onça Cara Sai Tem que ir a cabeça Ah Olha 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 o cara, olha o cara na maldade Nossa, que absurdo Não tem vergonha, velho Chega, chega, chega Chega, não aguento mais Chega, chega Foi bom, foi uma boa saideira, né Galax? Foi bom Ah, mano, o Tekken é legal, gente Mas eu vou ser honesto, eu acho que o Street Fighter é mais legal Tenho honesto, eu acho que o Street Fighter